ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Servidores da SUFRAMA ameaçam entrar em greve se medida provisória que reajusta os salários for vetada pela Presidente da República. Cheia dos rios faz concessionária de energia elétrica suspender serviço em áreas onde há riscos de acidente. Quadrilha formada por ex-policiais é presa por extorsão e sequestro. Homem é baleado na saída de agência bancária no Aleixo, zona centro-sul de Manaus. Briga entre estudantes vira caso de polícia no Puraquequara. E ainda, Manaus recebe o último transatlântico da temporada de cruzeiros deste ano. O Jornal em Tempo já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A medida provisória que prevê reajuste salarial para os servidores da SUFRAMA aprovada no Senado seguiu para a sanção da Presidente Dilma. Se a MP não for aprovada, a categoria promete entrar em greve. A aprovação da medida provisória depende da Presidente Dilma Rousseff. Acreditamos que o veto tem uma possibilidade mínima de acontecer e a sanção será bem recebida e justamente as articulações que nós fizemos, todas apontam para a sanção e não para o veto. Os servidores da SUFRAMA têm o apoio da bancada amazonense em Brasília, mas para o deputado federal, Pau Derney Avelino, é preciso pressionar o governo para evitar o veto. Nós temos que fazer a pressão política. O Congresso Nacional, através das duas casas, da Câmara e do Senado, disseram que querem resolver o problema dos servidores da SUFRAMA. E não é a Presidente da República que vai se contrapor a 350 votos na Câmara e a unanimidade no Senado. Desde 2003, o SINDIFRAMA briga pela reestruturação do plano de cargos, carreira e salários. Nos últimos dois anos, foram pelo menos quatro manifestações e uma paralisação que durou 47 dias e gerou um prejuízo ao polo industrial de Manaus de mais de 7 bilhões de reais. Na manhã de hoje, durante a reunião do CAIS, eles protestaram por melhores condições de trabalho. Eu sou um servidor de carreira e entendo que a reivindicação é justa. Os salários que a SUFRAMA, os servidores recebem hoje, não são condizentes com a responsabilidade que eles têm e pelo trabalho que nós fazemos em prol do desenvolvimento da Amazônia. O atual cenário econômico do Brasil é de retração. Mas, para os servidores, essa situação não impede o reajuste salarial. O motivo é que, por se tratar de uma autarquia, a SUFRAMA gera recursos suficientes para a reestruturação da categoria. A reestruturação da carreira dos servidores tem um impacto de 32 milhões. É 10% do valor que o governo federal contingenciará esse ano. Já está na lei orçamentária anual um contingenciamento de 337 milhões só para os recursos da SUFRAMA. Para o centro da indústria do estado do Amazonas, o aumento salarial é justo, desde que a reestruturação da carreira da categoria sirva de estímulo para o desenvolvimento da SUFRAMA. Tem uma obrigação implícita em aprovando também essa questão do cargo e salário da SUFRAMA, da própria SUFRAMA se virar uma fênix, se renovar, se redesenhar e dizer a que veio, as gerações de hoje e as futuras também. Por enquanto, o discurso dos servidores da SUFRAMA tem sido diplomático. Mas se a resposta da presidente for contrária ao interesse da categoria, uma greve não está descartada. Se ela acontecer, o impacto negativo na economia vai ser inevitável. E além do prejuízo financeiro, pode haver mais demissões. Sem a SUFRAMA funcionando, esses contêineres ficam parados, as fábricas ficam paradas. E a tendência é que a gente tenha aí uma grande fase de desemprego. A presidente tem até o dia 8 de maio para se posicionar a favor ou contra a MP 660. O Conselho Administrativo da SUFRAMA reuniu hoje. Havia oito meses que os representantes não se encontravam para discutir projetos e investimentos. Nessa quinta-feira, 107 projetos industriais e de serviços foram aprovados. Ao todo, devem ser investidos R$ 1,6 milhão. 2.400 empregos serão gerados. O Conselho não comentou os reflexos da crise econômica no polo industrial de Manaus. A saída de dois vereadores para assumir secretarias municipais abriu espaço para suplentes na Câmara. O primeiro tomou posse hoje. O novo vereador é Joelson Silva, do PHS. Ele assume a vaga de Sildomar Abitbol, que deixou o cargo para comandar a Secretaria de Esportes de Manaus. Joelson Silva tem 40 anos, ensina o superior completo, é casado e trabalha na ouvidoria do Estado. A gente quer contribuir com a cidade de Manaus. A minha bandeira é o que for prioridade e o que pode trazer benefícios para as famílias de Manaus. Ele teve 7.117 votos nas eleições de 2012. Então, a Câmara hoje tem a oportunidade de dar o mandato ao vereador Joelson, na segunda-feira ao vereador Jaildo. E com isso, percebe-se o quanto os quadros da Câmara são bons. Nós temos vários vereadores secretários e, com isso, abrindo a vaga para novos vereadores. Outro que deve assumir uma cadeira no Legislativo é Jaildo dos Rodoviários. Ele vai ocupar a vaga que era do vereador Gilmar Nascimento, licenciado para assumir a CEMAD. A outra cerimônia será na segunda-feira. O fornecimento de energia elétrica vai ser suspenso em áreas rurais afetadas pela cheia. A medida, segundo a Eletrobras, é para evitar acidentes. O nível do rio sobe e a água se aproxima da rede elétrica. Um risco para as populações ribeirinhas. Para evitar acidentes, a concessionária responsável vai desligar o serviço em algumas regiões. É comprometido de forma temporária, né? É uma situação apenas de ligamento temporário até que seja contornada essa situação. É o que ocorre que em algumas localidades a água sobe num nível bastante alto, né? E afeta realmente a altura onde estão instalados os nossos medidores e os nossos transformadores. Então, nós estamos tirando esse equipamento temporariamente, quer dizer, de operação. A medida faz parte de um plano preventivo e emergencial divulgado hoje pela Eletrobras. Vão ser gastos 300 mil reais. Além dos 300 mil, 12 milhões de reais foram investidos na instalação de cabos subaquáticos para 23 municípios do Estado. Aos poucos, a rede elétrica suspensa será substituída pela submersa. Em todo o Amazonas, 19 cidades estão em situação de emergência e uma em estado de calamidade pública. Em Manaus, o feriado do Dia do Trabalhador vai ser com o tempo encoberto com chuviscos. Mínima de 25 e máxima de 28 graus. Em Tabatinga, Atalaia do Norte e Amaturá, municípios do Alto Solimões, a sexta-feira vai ser de muitas nuvens com chuva. Mínima de 24 e máxima de 29 graus. No próximo bloco, quadrilha formada por ex-policiais é presa por extorsão e sequestro. Aqui na Capital, já já.